Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. E vamos a uma partidinha aqui de 5-0 sem bônus no ICC. Eu não gosto do fato de ser sem bônus, mas gosto desse emparceramento automático, que não tem rematch, né? Você joga uma partida e é o servem. O servem eu já enfrentei aqui com certeza. Não lembro bem assim do que aconteceu na partida, mas vamos lá. Eu acho que eu joguei Kahn contra ele e ele joga uma variante que vem aí com o cavalo E2, né? Vou jogar a Taima 9 aqui dessa vez. Vou jogar o Dama aqui. Agora a Taima 6, essa é uma das posições da Taima 9, mas também pode ir para a Chevening, né? Esse Rei é H1. É uma ideia agressiva. Cavalo toma e o bispo C5 é uma ideia. Está aí uma boa posição para estudarmos, né? B5. CF4. B4, né? Vou jogar B5. Ele pode tomar, eu tomo de pirrão. É isso mesmo. Jogou, jogou. Jogou o lance passivo. E agora acho que eu posso tomar e jogar bispo C5. É uma posição típica aí da Taima 9, né? Agora eu gosto muito dos lances como H5, né? Não sei se tem aqui, mas já estou curioso para saber. Também dá para jogar D5. Ou mesmo D6. Eu acho que é possível. H5 pode não ser o ideal. Vamos jogar D6. Um pouco estranho porque o bispo já passou, né? Mas é uma possibilidade. Não roquei ainda. Posso segurar um pouquinho. Olha só. Rock grande. Rock grande é interessante, hein? Pode ter combinações aí, futuras. Eu estou vendo combinação em tudo agora. Rock grande. Vou fazer um ousado rock grande aqui. Ele pode jogar bispo F3. Depois eu venho com H5, meu querido H5. Se ele tomar, eu jogo o cavalo G4 e vão para cima. Estou vendo combinações. Se ele tomar, eu estou abrindo a coluna H. E eu estou ameaçando mate na dama aqui com torre de D, G8. Estou ameaçando o cavalo F2 também. Inspirado pela produção do curso de combinações. Estou tomando café da manhã com combinações e indo dormir com combinações. Estou vendo muitas combinações. E é o que eu quero mostrar no curso. Que o treinamento constante de combinações faz você enxergar os temas. Não sei se vai acontecer a combinação. Mas eu já estou vendo aqui um torre H2 há muito tempo. Estou sendo atraído pelo tema. Pode ser que ele tenha que entregar essa dama. Se ele jogar um B4 ou torre aqui, uma qualidade de Lasker. Também vai ter coisa. Vai ter coisa. Ah, vai ter coisa agora. Vai ter coisa. Nossa, a diagonal ficou livre aqui também. Que beleza. Vamos ver como fazer a combinação agora. Como fazer essa combinação. Muita calma nessa hora. Torre aqui. Torre aqui. Ele joga a dama F6. Negócio aqui também, né? Como seria a combinação. Estou vendo um tema aqui também. Estou vendo um tema. Vamos ver. Gastei muito tempo. Ele não tem como defender a 4. Eu tomei a sandama. Toma a 4. Vamos ver. Ele pode jogar a dama Toma agora. Aí eu jogo F5. Propriedades da Taimanove, né? E da Khan também. Mas a Taimanove tem muito esses bispos. Bispos de Rubinstein, né? Vamos dizer assim. Já estou lembrando também da partida do Rubinstein. E aconteceu, gente. Que beleza. Dá para abandonar. Agora eu vou levar um matezinho. É, servem. Essa aí foi... Isso aí. A combinação em ação, né? Vamos analisar lá no chess.com e ver se a parte da abertura também foi correta aqui, né? Mas foi muito rápida. Foi 18 lanças. Vamos lá. Bom, estamos aqui com a partida carregada e vamos aprender um pouquinho aqui dessa Taimanove. Ele foi direto. Isso eu acho legal. O jogador que vai direto ao ponto, sem sidelines, né? Tem um treinador, o Chereshevski, né? Que ele fala, recomenda formar um repertório logo no início do treinamento. Ele tem essa filosofia, né? De trabalhar no repertório. Mas ele não recomenda sidelines para os jovens lá que ele treinava, né? Porque depois, ele cita até o exemplo do Svestnikov, que começou a jogar o C3, a Lapin, né? Que passou até a se chamar Svestnikov de tanto que o Svestnikov jogou. E ele diz que com isso perde o contato com as linhas principais, as mais clássicas. E uma hora que ele quiser mudar, não pode. Agora, se você já conhece as partidas ao longo da história, você entra aí numa sideline sem perder o contato com as grandes partidas. Ou mesmo que você jogue uma sideline, não deixe de ver as outras variantes, né? Porque tudo isso é cultura enxadrística. Não é só para satisfazer o repertório que você joga ou ver partidas, né? Você pode ver partidas de coisas que você não joga. Agora aqui, vamos ver o rei H1. Rei H1, bispo E3 é outra linha, eu posso jogar. Bispo B4 eu não gosto, tem um gambito aqui que é cavalo C6, cavalo A4 também, outra versão do gambito. Ah, bispo E7 é o lance. E aqui vai vir C4. Essa aqui é uma delas. Eu não gosto muito dessas linhas aqui com gambitos. Tem umas linhas aí muito... Joga C5. C5 é essa linha aqui. Olha só a vantagem que tem na estatística para as brancas. E para você jogar um gambito, sai das ideias típicas e você tem que ter teoria. Então, por isso que eu fujo dessas linhas aí. Então, eu prefiro jogar aqui um bispo E7 e um D6 e vai para as linhas de Scheveningen. Essa aqui já é uma Scheveningen, né? Então, vamos ver o que seguiu. Ele jogou um outro lance, que é rei H1. Sabia que tinha cavalo D4 seguido de bispo C5. Mas eu joguei esse lance aqui. Não muito jogado. Cavalo toma, eu ia tomar de peão. Ficar nessa estrutura aqui, querendo jogar E5 agora, né? E B4 também. Essa linha. Bom, essa aqui tem o F4, parece que é o mais jogado. Eu acho que jogar E5 também é possível. O bispo B4 tem... Tá vendo? É uma linha um pouquinho desconhecida. Mas tem que preparar um pouco, né? Então, o B5 eu só devo jogar. Se... Estiver convicto aí da linha. Mas foi um bom teste para saber, né? E a gente pode decidir, talvez, por bispo A7 mesmo, levando para a Scheveningen, né? Aí vem F4, D6. Também é uma possibilidade aqui. Então, tem vários caminhos para você jogar a Scheveningen sem enfrentar o ataque que queres, que é o G4, né? Logo no início. Mas vamos ver como seguiu. Ele jogou A3. Aí eu joguei bispo B7. Tá dando um jogo igual. F4. Cavalo toma, dama toma. Bispo C5. Foi a indicação do Engine. Ele gostou. Dama D3. D5. Como eu joguei na outra partida da série, né? Eu joguei essa mesma posição. Quer dizer, similar, né? Só que o adversário estava com a dama em F3 e o bispo em D3. E eu joguei D5. Aqui eu joguei D6, que é excelente. Rock é melhor. E D5 também, né? Bom, ele veio com esse, que é duvidoso. Eu poderia ter tomado em A4 logo, né? Mas fiz o Rock grande. Ele disse que é uma imprecisão, mas psicológico também, né? O computador não tem o psicológico. Rock grande aqui é... Para o computador é apenas mais um lance. Para o ser humano é um jogo psicológico também, né? Você mostra que vai partir com tudo, né? Inclusive, eu estava querendo jogar H5 ali, né? Olha lá, aparece já a ideia aqui, ó. Bispo F3, H5. Bispo F3, H5 também. Primeiro lance. É o melhor. Interroga. Aí ele ficou... Pagou para ver, né? Se sentiu desafiado, né? Vou tomar mesmo. E aí veio esse, que é o melhor. Já está sendo apontado ali. E esse, duas interrogações. Cavalo D1 era melhor. Cavalo D1 dá a casa C3 para a dama. É verdade. Mas tem E5. Interrompendo, deixando a dama presa, né? Esse cavalo D1 é 5. Então veio esse. Eu abri a coluna. G3. Aqui vamos ver. Vamos ver as opções. Nossa, aqui o B4 era a torre de DG8 mesmo. E aí se ele joga a única casa aqui que salva a dama, eu tenho G3 ameaçando o mate. Se toma... Olha, já surgiu um Damiano aqui, ó. Se toma... Toma, rei G1, dama, cheque. Mais que o Damiano. Ele não tem nada para cobrir. Senão eu teria torre H1 e dama H5. Mas está fulminante aqui. Pode entregar as peças aí na diagonal. E leva mate. Então, vamos ver o que mais que teve aqui de lanças interessantes. Dama G8 é a ideia. Então, vamos voltar aqui. Ele jogou G3. Aí está dando torre de DG8. E ele está entregando, né? É, foi bonito. Perou no Múcio. Mas eu devia ter jogado mesmo esse. Por que não, né? Ou torre H3. E depois eu jogava esse. Achei até que tinha acontecido isso. Mas olha só. Se ele toma aqui, o F5 é muito forte. Mas ele não deu ainda o F5. Damiano G2. Grande vantagem o tempo todo, né? Torre de DG8. D5. Nossa, o D5 é lindo, hein? É, tudo com a ideia de abrir essa diagonal. Mas ele veio com Dama F6. Erro grosseiro. Mate em 3. Ele fez um erro grosseiro. Mas a ideia era tudo em cima aqui mesmo, né? Vamos ver o momento que ele ainda conseguiria salvar. Eu acho que depois que ele toma em G7 e toma em G4. A coisa fica feia. Ele ainda poderia jogar cavalo D1 aqui. Mas quando toma aqui... Tem esses temas, né? E no momento que eu jogo aqui... Bom, se ele toma aqui, eu tenho o mesmo mate, né? Dama é 4. E... Como ele poderia fazer? Se jogar algo assim... Torre H3. Para jogar Torre H8. Ou D5. Aí o D5 é muito interessante. Se toma... Eu sacrifico. Sacrifico. Quando joga esse... Outros sacrifícios, né? Aqui já pode. Ou aqui. Olha como é que está repleto de temas. Desvio. Bispo. Mate. Ou... Jogar aqui na coluna. Atraindo o cavalo. Para o bispo poder entrar, né? Então, cheio de temas de mate. Mas eu considero que não é tão complicado, né? Esse aqui ele deu como erro. Porque ele considerava... Torre de DG8. Dava 8 pontos. É aquela precisão do engine. Mas esse aqui... Ainda mais no calor de um blitz. É muito bom, né? Tanto é que funcionou aqui. Bom, devo perder aqui um pouco da precisão. Mas vamos ver lá quanto deu. 93.8. Tá bom. Esperava por esse sacrifício de dama. Ele fosse... Dar um pouquinho mais de ponto, né? Mas eu entendo. Ele tirou os pontos ali dos momentos anteriores, né? E realmente o Rock Grande foi... Foi arriscado. Mas cumpriu a ideia aí. O tema, né? O espírito da linha. E da maneira que eu gosto de jogar com esses lances tipo H5, né? Sempre vou explorar bem esses lances. Pesquisar um pouco de partidas. Modelo que tem esse lance. É uma ideia que a gente encontra muito na cana. Até 69. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho